Eu não quero nada, mano. Aro! A menina tem meu telefone, pelo amor de Deus. São 20 horas. Mentira, menina. Já são 22 e 21. Hey! Seu pedido chegou. Três dias atrasado, cara. Estou atrasado por um conhecido como o nosso. Ah, droga. Isso explica por que ele está me incomodando. Chego em meia hora. Parece um anime isso aqui, né? Que tem que ser dublado, inclusive. A catabase... A catabase... Catabase! É considerado uma parte mundial da narrativa do herói. O herói vai para o inferno em algum ponto. Nas histórias, eles geralmente voltam. É a parte que me parece estranha. Eu acho que na vida real foi sendo assim. Alguns heróis passam pelo café, de querer conquistar o inferno e voltar. E a unicei, eles nunca voltaram. A ideia do catabase... Do catabase... Oh, meu Deus. É que no grande plano, o inferno, o submundo do Hades, não sei lá como querem chamar isso. Bem, é do lado de fora de onde quer que estamos. Como se estivéssemos presos dentro de uma esfera e saímos dela para ir ao inferno. Será que gregos arquitetos consideravam que talvez nós estivéssemos do lado de fora o tempo todo, só esperando para entrar? Talvez pensaram nisso sim. É uma questão de ponto de vista. Acho que é uma pergunta para um grego que pode encontrar um por aí. Mas talvez estamos só procurando nossa vida toda por isso. Para passar pelo firmamento ao próximo lugar. Somos a madeira e a deriva que é levada para as praias de onde quer que seja o próximo lugar. Parece estranho, mas talvez lá é onde nós naturalmente deveríamos estar. Acho que é possível que esse mundo não é um lugar para nos comprovarmos. Talvez a gente só passando de espera. Uma linha imperfeita e complicada e saída de espera. Somente não acho que existe algo como o céu e o inferno nos esperamos. Em nenhum julgamento. O mundo não funciona em branco e o livro. Isso é um raciocínio em perfeitos humanos projetados sobre coisas muito, muito mais complicado do que podem entender. É da mágica que o que nos espera do outro lado é algo que podemos conceitualizar. Após que é legal. É legal e merges em volta. Beleza. Hora da gente escolher palavras aqui. E é isso. Sabedoria. Necessos para praticar sabedoria. 100 anos. Cheio. Tigera de ervilha. Comida. Suco de espírito. Magia. Koringon. Melbourne. Melbourne. Se eu acostumar. Ned. Primeira vez que dá o Ned aqui. Vamos para mais uma leitura, não é mesmo? Vai, a gente vai abrir aqui. Adolescente transitório. Um garoto adolescente se aproximou do balcão. Ombros caídos, cabeça para baixo, olhando para o chão até o instante que olhou para cima para pedir uma bebida. Ele tinha idade suficiente que poderia se passar por um jovem adulto que ele estivesse na apresentação. Mas a postura, combinada com a mochila grande demais, o deletou. Dependendo de sua idade, ele ainda era uma criança. Posso pedir uma cópia? O pedido próprio de uma criança. Sim, acho que podemos servir isso. Disse o Ned. Pensa rápido. Disse Shei. O Ned se virou a tempo de ver uma lata de alumínio voando em sua direção. Ela quase conseguiu pegar. A lata rolou de volta para Shei, que a pegou do chão. Ele hesitou um momento de colocar no balcão. Se tem gelo, certo? Disse Shei. O garoto assinou com a cabeça. Não. Quero dizer sim. É, sim, para não botar gelo. Shei abriu a lata e despejou em um copo. Que então colocou no balcão e empurrou levemente até parar da frente do menino adolescente. Fala, perda não, que sai de mim. O menino pegou o copo. Obrigado. Disse. Ele olhou em volta da sala. Se está procurando um lugar para sentar, tem bastante lugar no andar de cima. O garoto assinou com a cabeça e foi até a escada com a bebida na mão. Bastante lugar aqui embaixo também. Disse Ned virando para Shei. Sim. Disse Shei. Mas o que o Tuan prefere o andar de cima? O que acaba de chamar ele? Tuan e Shei. As pessoas sem nomes, sabe? Esse é o problema de ter clientela antiga. Disse Ned. As pessoas esperam que ele lembre de seu nome. Mas agora que parou para pensar, Tuan provavelmente não se importaria se soubesse que você não sabe o nome dele. Se não, não vai estar na lista negra da Maddy se ela não saber como ele se chamou. Ele deve estar na minha lista negra? Disse o Maddy. Nossa, meu ego está acabando já. Ah, ele é inofensivo. Disse Shei. Está meio um pouco suscetível à pressão dos colegas. Mas acho que é por isso que vem de aqui para cá. Para encontrar os colegas? Para encontrar as pessoas que não são seus colegas. Disse Shei. Quantos adolescentes melancólicos vêm por aqui? Mais do que o suficiente? Isso. Talvez não o suficiente. Deixe Shei. Por que me... Por favor, me diga que não quer dizer isso. Disse Maddy. Adolescente tem a maior taxa de barulho para consumir em qualquer demográfico. Em qualquer demográfico. Não os melancólicos. Disse Shei. E se eu fosse uma adolescente melancólica tentando encontrar o meu lugar no mundo e tentando criar uma identidade própria que tem lugares piores do que aqui para fazer isso. Os adolescentes poderes ser melancólicos em outro lugar. Disse Maddy. O que houve com a famosa delinquência da adolescência? Cuidado com o que pede, Shei. Disse Shei. Temos sorte por estar livre de delinquentes por tanto tempo. Adolescentes delinquentes vão ficar vadiano em cafés. Disse Maddy. Eles sacam fogos nas coisas. Picambacos. Não, pichambacos. Beacons, eu acho. Peacombacos. Pichambacos. Beacons. E ficam pelas ruas mesmo depois do toque de colher. A cidade tem um toque de colher para menores? Deveria. Disse Maddy. Adolescentes precisam desobedecer as regras e pode fazer dois por um se fizerem atos de vandalismo depois das onças. Talvez eles deveriam evitar a delinquência e ficar só na travessura. Disse Shei. Ah não. Disse Maddy. Já temos travessura demais aqui desde que a Ashley chegou. Entendo. Disse Shei. Da próxima vez que eu ver o Tuan, eu vou dizer a ele que ele precisa comentar meus crimes. E você vai fazer se ele realmente seguir seu conselho. Ele não vai. Se Shei. A pressão de colegas só funcionando se vier de um colega. Alguém da minha idade me dizendo que ele vai ser legal se começar a roubar o bebê de Tocóli, isso não vai convencer a ele se tornar um ladrão. É uma solução para ficar popular e ser aceito. Então encontro o Tuan, senti isso a ele. Vou ficar de olho. Esse Shei. Fica uma conversa. Tem umas outras conversas que a gente pode ter. Quer dizer, ter não, né? Ler. Da Beth. Ai, eu quero ir, eu quero, eu quero ir direto. Será que tem mais outra coisa aqui? Vamos dar uma fuçada. Ah, receita do quê? De lamento. Ai, meu Deus. Dá bem as receitas de lamento. As coisas de lamento. Essa coisa da Ashley. Comentários sobre o produto. Cardinho. Vamos dar final? Vamos continuar a historinha aqui? Dia 2, 8 e 15 da noite. Fora do terminal. Ah. Não tenho energia para isso. Principalmente com todos olhando para mim. Hum. Espero que ele tenha enviado os condutores o bastante. Meu pedido não foi muito específico. Eu não deveria estar me preocupando com condutores quando nem sei se consigo terminar isso sem fazer uma imensa cagada. De qualquer forma, o fornecedor sabe para que precisam os condutores. Então ele deve ter enviado bastante. E ele sabe que a Ashley está me ajudando. Te ajudando com o quê, Madeline? Cai fora, Ned. Que mal educada. Calma, eu estou conseguindo ela. Você deveria respeitar os mais velhos, sabia? Meu Deus, escuta só você. O conselheiro te deixou mole, não é? Ah, respeite os mais velhos. Siga todas as suas regras arbitrárias ou vamos inventar o motivo para destruir esse negócio. Meu Deus, Madeline, eu amo regras. Já terminou? Sim. Legal. Você soa machucado? Você deveria ser mais boazinha. Uau, ótima resposta. O que aquele cara que você matou falou? Ai, Jesus, devem eu tirar. Não, que vai estar de mim. Só um pouco de humor de volta para você. Eu estou aqui em um assunto delicado. Não acredito que você... Que eu, que... Mad. As próximas palavras... As próximas palavras de Ned foram... E uma profunda escura, cadência, cheia de culpa e auto-aversão. Se Mad pudesse ver seus olhos, ela enfrentaria um olhar familiar. Ah, não, pera. Não era nem ele narrando. Era o narrador narrando. Muito bem. Eu não sei quando é uma coisa, quando é outra, gente. Esse jogo não tem, tipo... Fulano de tal falando, ciclano de tal falando. Não. Só vai. Estamos chegando rapidamente a um ponto crítico sem retorno. Não posso mais prometer te proteger das consequências das suas ações. O que acabou de fazer? Jogar as últimas palavras de uma... Uma de minhas vítimas contra mim, de uma hipocardia. Até mesmo pra você. Bracamente, isso me enjoa. Como ousa, mexia com o sentimento de culpa. Como ousa? Quero falar de culpa. Acho que você não tem nada pesando na sua consciência agora. Tem? Como eu suspeitei. Ainda pode estar pesando sobre mim. Mas estou absolvido dos meus pecados. Tive 100 anos pra processar isso. E para me redimir através das minhas ações. Enquanto a você. Seus pecados estão frescos. São marcas de lança na sua alma. Cortes profundos na sua aura. Eu encosto arrogância no pato. Sei o que você fez. E não posso esperar para ver como pretende corrigir isso. E não posso esperar para ver como pretende corrigir isso. E não posso esperar para ver como pretende corrigir isso. E não posso esperar para ver como pretende corrigir isso. E não posso esperar para ver como pretende corrigir isso. E não posso esperar para ver como pretende corrigir isso. Obrigado.